Qual foi a situação mais imprevisível, o atacante mais surpreendente que você enfrentou? Quem foi? Romário, né? Pra variar, mas eram vários. Joguei pouco contra o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho que é responsável por aquele pênalti ali na Copa, não foi? Não, aquela falta? Aquele pênalti que não teve um pênalti... Ah, não, foi falta. Foi o que eu defendi? É, não, eu tô confundindo porque o que aconteceu foi que o Ronaldinho foi expulso de campo, não foi? Foi, foi num jogo antes, acho que na final ele tava. Foi contra a Inglaterra. Isso, foi expulso, mas é porque aqui também o atacante aparece, os bons atacantes, daqui a pouco você joga uma vez contra, já foi todo mundo embora pra Europa, não dá tempo de jogar muito contra. Mas claro, pelo tempo que ficou aqui jogando, o Romário foi um... Era impressionante, era destruidor, né? Uma coisa de jogada de aterro, assim, que ele chegava e empurrava. Aliás, o Ronaldo também tinha isso de chegar e empurrar. É, o Ronaldo a gente jogou, acho que a primeira vez que eu joguei com o Ronaldo foi agora esse ano, né? Palmeiras e Corinthians. Só que ele se machucou, ele quebrou a mão no jogo e saiu rapidinho. Não, ainda bem ele se machucar, mas... É, não, ele tomou um tombo típico de... Foi bom que saiu. Típico de gordo, eu acho. Não, é porque ele cai de mau jeito, porque aquilo com um corpinho de bailarina, ele cai e quicava, né? Que o gordo, ao contrário do que pensa, o gordo não quita. Batifica. É, batifica, você achou graça, não é? Gostou do batifica. Ô Marcos, você falou em jogar na Europa, em atacante, em goleiro. Tem o Júlio César, que eu acho um goleiro também espetacular. Tá muito bem, né? Não só na seleção. É, não, no clube também, é simpático. Fala com os adversários na maior, quer dizer, acho que ele tem uma atitude esportiva que eu acho admirável. Como você também tem. Agora, do ponto de vista salarial, o goleiro no Brasil é menos valorizado do que o atacante? E na Europa é a mesma coisa? Não, na Europa sempre ganha mais, né? Mesmo goleiro, como atacante, todo mundo... Não, os dois ganham mais. Mas o atacante, ainda assim, é mais valorizado que um goleiro? Ah, é mais, né, Júlio? É. Sempre, aqui no Brasil também, sempre. É, não, aqui eu sei que... O cara que faz o gol, o cara que decide as partidas, né? Até há de se preocupar um time que tem um goleiro que seja o mais importante do time. Na verdade, não é o mais importante, né? O mais importante é que seja sempre o atacante, o cara que faz os gols. Tirando o Rogério que faz o gol de falta, não tem nenhum que faz isso. Então, se você tomar um, você perde. Então, você tem que ter um atacante de nível. Mas se você tomar um, o cara fazer dois. Bom, falando em fazer gol, né, que o Rogério faz, tem uma coisa que eu não entendo. Na maioria dos goleiros, não quero generalizar, mas na maioria dos goleiros, devolver, quando vocês devolvem a bola com um chutão lá pra frente. Invariavelmente, essa bola cai na cabeça ou no peito do adversário. Por que isso? Por que o goleiro arma o contra-ataque do adversário? Ah, porque a gente... O goleiro é meio que trabalhado pra não ficar jogando muito ali perto, não do... Quanto mais a bola estiver longe... Melhor. Menor a possibilidade de você tomar um gol, né? Principalmente hoje, que o futebol é muito físico. Todo mundo corre muito, então a marcação já começa dos atacantes. Então, quando um cara é zagueiro ou é goleiro, já é notório que ele não tem muita qualidade com o pé. Senão, ele ia ser atacante, ia ser meia, ia jogar lá pra frente. Você dá? É. Alguns tem, claro, na história tem muitos zagueiros bons, goleiros até bons com os pés, né? Mas, normalmente, são jogadores mais simples que vão cair. O que todo mundo sonha é ser atacante, né? Aí, se é ruim, não faz gol, cai pra trás. Já joga no meio, tem que correr muito, vai pra zaga. Aí, não tem recurso nenhum pra ser zagueiro, vai pro gol. Dali é pra juiz. Que maravilha. Você se acidentou muito durante a sua carreira? Muito. Nossa. Por exemplo, o que você tem? Quebrei o braço três vezes no ano, quebrei o tornozelo, arrebentei a doutor. No mesmo jogo? Não, ao longo da carreira, né? Mas esse braço aqui em 2006 eu quebrei três vezes no mesmo ano. Quebrei, aí voltei, quebrei de novo, voltei até, né? No Palmeiras tava até, falei, pô, vamos fazer um exame e ver se não tô com osteoporose, porque não existe o cara quebrar o braço três vezes no ano, né? Mas acontece, é um choque. Você é metalizado em algum lugar? Tem uma placa aqui. É. Quando chove eu vou vestiário. Medo de raiva. Eu sou um pano que chama raiva, é mentira, né? Eu tenho aqui uma prótese também, que é por dentro, tem gente que pede pra eu mostrar. Cadê a prótese? Parece que eu sou o Robocop, não é. E o pessoal fala, pergunta pra você, que nem pergunta pra mim, fala assim, quando você passa no aeroporto a pita? Ah, claro, claro que eu pego. Mas o meu não apita, o seu apita? Não, o meu não. Não apita, já é feito do material. Agora que o aeroporto tá ficando complicado, que eu não sei se você sabe, tem terrorista usando... É verdade isso. Usando o explosivo como supositório. Coloca o supositório, passa ali e solta no avião. É verdade, sabe? É, eu vi hoje no noticiário e já fiquei preocupado. Mas enfim, você foi assaltado falando do negócio de terror? Você já foi assaltado alguma vez, enfrentou o assaltante? Não, não, fui assaltado já algumas vezes. Quem tá bom, morar em São Paulo e não ser assaltado é impossível, né? Mas eu ajudei a assaltar já. Ah, como é que é? Essa história é ótima. Conta. Cheguei no interior, né, Jô? É simples, né? Você não... Imagina que uma cidade grande pode... A minha cidade tem 6 mil habitantes, né? Então muita gente deixa a chave no carro. Da onde é? Oriente. Perto de Marília tem 6 mil habitantes. Um dia eu morava no segundo andar do prédio e tô vendo passar lá na... O cara empurrando... Era um Monza na época. Empurrando o Monza lá. Um dirigindo e o outro empurrando. Eu falei... E garuando, sabe? Falei, pô, coitado do cara. Vou descer lá, vou ajudar. Aí eu peguei e desci na escada ali, né? Eu e um amigo meu, Zezinho, que é cunhado do Sérgio. Pegamos empurrando. O cara do tranque não pegava o carro. Empurrando até que pegou. O cara entrou. Ó, obrigado, hein? Fica com Deus. É. É isso, vai com Deus. O cara pegou e foi embora. O cara a gente virou o quarteirão. O don do carro descendo. Falei, você não viu um Monza passar aqui? Falei, não vi. E a gente se empurrado, né? Falei, pô, como é que eu vou falar? Porque a gente que empurrou o carro dele. Mas foi na maior boa intenção, né? Não foi... Claro. Saber que o cara era ladrão, mas era um ladrão educado. Eu gostei da cara diante do dono. Não vi, imagina. Não foi nada. Se eu falo não, eu vi, eu ajudei a empurrar. Quem ia sobrar era pra mim. Eu não tinha feito nada, né? Tinha descido pra ajudar. Fala pra mim, Marcos. Horários de treino. Quanto é... Qual é a média semanal? Quer dizer, todo dia tem treino? Tem um dia depois do jogo que não tem? Como é que é? Hoje até teve, né? Depende se tiver o jogo no meio da semana. Você treina normal. Aí você tem a folga de manhã, a tarde você treina. Mas dependendo da sequência de jogos, se tiverem muitos jogos consecutivos, você tem que dar uma descansada. Então, mesmo que você vai lá pra treinar, você faz mais um trabalho de recuperação pra chegar no próximo jogo e você render, né? Então, como o ano aqui é, assim, bem longo, muitos jogos, a gente faz a maioria do treino físico, parte física, mas no começo da temporada, agora a gente administra um pouco pra não ter nenhum problema físico. Olha só, eu conversei aqui com o Marcos, goleiro, goleirão. Do primeiro, isso é uma simples tira. Isso é uma responsabilidade. Minha preocupação era essa. Eu tava com medo de chegar lá, os caras não falarem, ah, eu tô ferrado. Você merece. Parabéns. Marcos. Daqui a pouco a gente volta.